E aí pessoal, estamos chegando aqui na casa do nosso seguidor Seu Dedé de Itaquara de Altinho, gente. É um encontro maravilhoso, Daniel já está aí também com a esposa. Que lugar maravilhoso, agora vamos registrar o momento aqui. E vamos seguir com o nosso vídeo. Eita, e hoje é nós que estamos chegando por aqui. Tudo bom, senhor? Tudo bom, tá vendo? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Prazer, viu? Seja bem-vinda. Você já conhece o nosso canal? Meu irmão, você é um cara do surto. Se você quiser colocar o carro lá dentro da garagem, deixa eu colocar aqui a mão. Deixa eu colocar aqui a mão. Você tá boa, né? Eu preciso de meu vídeo. Um dia aqui. É... Vivo sempre aparece. É, isso aí. Então, gente, o Dedé é seguidor do canal há muito tempo. E esse encontro maravilhoso, tive que resistar, né? Meu seguidor já andou lá três vezes. E vamos chegar aqui no cantinho dele. Depois vamos seguir, porque nós vamos gravar muitos vídeos. É isso aí. Eita, essa fala é o bruxo do mundo pra mim. O cara foi lá pra Zílio, o desviador. Aí, cara, não só trouxe o poder pra você. Aí, se eu trouxe tudo, tinha um processo lá, não sei eu. Mas, não trouxe o poder. Ele vem aqui pra conhecer as cachoeiras de Bonito. E na Terra do Café, em Taquaritinga, a gente tem um festival de café. Que bacana. Onde é? É a Paritinga do Norte. Festival do Café? Festival do Café. É considerado a terra do café. É um lugar muito bonito de se conhecer. É, tem que ser batidão. Primeirinha, meu amigo Daniel. Que momento maravilhoso, né, rapaz? Ah, sendo um prazer, rapaz. Obrigado pra passar a semana lá, a gente tá aqui. Conhecer a terra da gente. Essa vai ser a primeira de muitas visitas, se Deus quiser. Com certeza. E agora a gente vai conhecer agora lá por cima. Vamos subir as serras agora. Ir lá na casa do meu tio. E depois a gente vai lá no Badubola. Vamos lá no Banho de Boiola também. Vamos lá no Boiola. Que ele tá esperando a gente também. Agora diga quem é, Boiola? Quem é Badubola? O Boiola é o irmão do amigo Dedé. O nome dele é Naldo. É Naldo, mas a gente geral conhece ele por Boiola. Por isso que é bom a gente explicar. Porque ele é uma pessoa muito brincalhona. Aí acabou pegando esse apelido. E é assim, Crê. Tem até uma personagem, Crê, de Acida. Que foi, que surgiu aí, o Boiola. Era um personagem que ele imitava bem direitinho. Vai passar uma vontade de tomar banho. Chega lá, chega e toma aquele frio. Começa o Dedé, só aguenta tomar banho e se tomar uma. Se tomar uma temperada, a temperada do Boiola. Eita. Ó, pessoal. Aqui está a mercearia São José. A temperada dele. Mercearia São José. É. Que tem de tudo um pouquinho. De tudo tem um pouquinho. Isso aí. Olha a foto dele. Mercearia do Dedé. Lá no Mamoeiro, três dias, né? Isso aí, gente. Já tem uma na minha frente. Agora vamos seguir as programações. Vai lá e desce para almoçar. Isso. Aqui já está ajeitando o almoço. E eu mando a gente dar café. Mas Crê disse, não, que... Disse que tomar café no menino lá. Esse menino, o Daniel, deu o cafezinho. Foi, nós tomamos café lá. Ó, mezona, gente, aqui. Isso é porque eu mato o boi. Aí, no dia da matança, eu coloco as carras aqui. É isso. Aqui penura o boi. Aqui nós penura o boi aqui. Ah. Aí, é de enquanto em quanto tempo que o seu dedé mata o boi. É só mato o dado mês. Sabe por quê? O dinheiro não pode faltar muito. Sim. Porque se não, nunca mata. É lindo. Eu, graças a Deus, já faz... Lindão. Lindão. É lindão, né? Isso aí, aqui é o cantinho do seu dedé. Esse espaço eu já vi aqui. Muitas vidas, viu? Já, já. Não tinha dar matança, dizia, não tinha dar matança. Porque para nós comer o boi na brasa, mas quando descer mais tarde, o boi tem na brasa. Jemari, ó. Pimenta. Eita, menina. E aí, melão, seu filhinho. Molho de pimenta. Já quase me matou. Só um jeito, filhinho. Não vai, não esqueço. Essa não me ofendava, a ardosa mesmo fez. Eu com a crise de rir. Já fica tudo aqui, não. E eu fui no rir. E faz mal também para a pressão, viu? A pimenta. E essa daí deve ser... Eu fiz muita pimenta. Quando foi, eu não vi, mas ficou do ar aqui. O ador, o ador. Foi, ó. Nosso amigo Daniel está aqui, marcando presença. Igualmente. Dois canais aqui se encontrando. É verdade. Eita, gente. Tem um chá aqui que já... Mas ali não é malagueta, não? Já botou até perto. Não tem nem malagueta, não? É. É legítimo. É misturada. Como é que ele disse que não é ardosa? É, não. Oxi, então tem mais que isso? Se eu comer ela crua, que água, tá? É essa? Vixe, Maria. Isso aqui chama-se a cachofra. Já foi até para chupar dessa folha aqui. Foi, Dede. E colocou a pedra de rica. O rapaz ia fazer a cirurgia já. Já estava marcado. Aí eu chego aqui falando que ia passar uns dias sem vinha. O cara não arou ele. Aí eu disse, leve para você experimentar para ver. Quando foi com os dias, ele veio agradecer. Ele só lê. Coloquei as pedras. Como é o nome, seu Dede? A cachofra. A cachofra. Tá vendo, gente? E o menino colocou as pedras aqui. Ele foi ali no banheiro e quando chegou, disse, olha, eu coloquei a pedra. O menino está aqui. Mas menino. E eu tenho que eu estou com risco da situação de doer todo. Isso aí, vamos seguir. Olha o queijo de manteiga de serro, Pedro Jacob. Agora, gente, olha, saborear um cafezinho, pessoal, com queijo. Esse queijo está um cheiro, menino. Tomar um cafezinho. Obrigado. A Ailton também, ó, está por aqui. Eu vou esperar lá para cima, ó, para a gente tomar café lá em cima. Lá em cima. A gente tem café lá em cima. O meu primo está esperando. Vai ser amanhã. Vixe, Maria. E nós vamos começar o dia assim. Esse queijo aí é produzido em uma cidade que é o mesmo nome de uma cidade lá perto de vocês. Cachoeirinha. Aí é? Essa aí vem direto de Cachoeirinha. A terra do Cunho. Queijo delicioso, viu? Um pão mesmo. Um pão, menino, delícia. Meu amigo Robinson, vice. Aqui, meu amigo. Grande abraço para ele. Está sempre acompanhando os vídeos. Isso aí, gente. Vamos tomar um café para nós continuar com a nossa... Eu vou também de casa de dieta e do fome também. Como esse povo põe? Todo lugar que chega... Todo lugar que chega... Claro, meu amigo. Você amou. Você amou, minha filha. Verdade. Somos bem recebidos em cada cantinho que a gente chega. E é uma bênção. Vamos falar para a casa de Cida. Isso aí. Uma café. Aí José Maria vai... Ô, filho de Deus, não faça isso, não. Não faça isso, não. Não coloque aqui na mesa, não, que eu como. Seu Dadaí, esse queijo aqui é com charque? É, com charque, é. Oxe, que coisa boa, gente. É o mesmo cabra que faz o outro? É, é o mesmo. Esse daqui é o Dadaí. Eu estou mentindo. A gente quer que charque, não é o queijo da rapa. Esse é da rapa do tábio. Está filmando aí, olha lá. É porque a gente diz aqui que é com charque, sabe? Sim. Mas não é não. Mas esse pretinho aqui não é carne, não? É não, é a rapa do tábio. Ah, é o queimadinho que eu comi aquela borda que veio. O que ele dizia com charque? É. Não, ele diz. É. É porque tem os meninos de Recife quando eles vêm para aqui. Eles vão comer lá e seu Dadaí o queijo com charque. Mas não é não, é o queijo da rapa. E seu Dadaí já levou lá. Agora tem também, viu? Já levou para lá. A rapa de panela é bom em tudo. Canjica e tudo. Imagina. Eu gosto da farofa. Pois é, e toda vez que seu Dadaí vai lá, leva queijo, leva banana. Dessa vez eu vim, trouxe nada para seu Dadaí. O Dadaí é louco. Quando o senhor aperta. Só o prazer de todos vocês é o prazer. Porque o carro já vem cheio. Quando o senhor aperta o queijo, o senhor pega e bota a manteiguinha. Não é para ele ficar assim? Não. Ele já faz assim. E aí quando vai fazer ele lá na fábrica, aí ele faz com manteiga. Só vai botar a manteiga. Por isso que tem muito queijo que não presta. Porque ele faz com óleo. E ele só vem com batatinha. É. Para render, minha. Mostrar aqui a textura do queijo. No tempo da crise, mais leite agora sobra. Que delícia. Está uma benção. Nós agora vamos nesse carro. O José Maria guardou o dele. E agora vamos para lá. Lá que vai ter outras coisas boas que a gente vai mostrar. Tá bom, gente? Cuida, cuida que nós chega já lá. Então, pessoal, estamos indo agora para... Serraria. Serraria. E a cada dia eu conhecendo um pouquinho, gente. Esse mundo afora. Graças a Deus. Está dando tudo certo. E aqui é um lugar maravilhoso. Pessoas maravilhosas também recebendo a gente. E aqui a gente não precisa nem em comparação. Dizer, o Fé aceita gravar aqui. Todo mundo já quer gravar com a gente. Porque são seguidores. Fãs mesmo do canal. E isso é motivo de agradecer. Esse que está esperando a gente lá. Se as pessoas estão esperando a gente lá, assiste também o canal? Assiste também. Assiste. Eles são inscritos. É meu primo, Everaldo. Tio do motorista aqui. A esposa dele é minha prima também. E o irmão do seu dedé, Naldo Dantas. Conhecido Boyola também. É outro seguidor. Estamos indo. Estamos chegando. Estamos chegando. Para quem não é quase família, né? É. Para quem não é... É muito difícil não ter parentesco, né? É. Já o cara encerra. Meu Deus, que coisa linda. É porque o tempo é corrido. Senão vocês iam conhecer a reserva, né? É a reserva... A reserva de Carua. A bola ainda vai passar em altinho. A reserva de Caruaru, né? Ela se chamada a reserva de Serra dos Cavalos. Sim. Aqui, num dia, a gente não dá de conta de tanta coisa maravilhosa para se mostrar nos canais. Aqui a natureza é preservada, gente. Aí minha irmã está querendo vir domingo. Você vai mais rápido, só que até então não conseguiu o carro. O menino de bola não falou, não? Sim, o carro dele não falou da batida, era o que dava para subir. A gente não tem como subir com ele, não. Ele bateu, foi? Foi. Falta um tempinho. Aí tá no conceito, parece. E o outro carro, acho que não dá para subir, não. Mas ele disse que o outro carro já tinha viagem para domingo. O Melian disse que acha que o outro não subia, não. É, essa que tá falando, Cleideia, é aqui, é, isso é certo? Um carro pequeno não sobe, é? Ah, sim, sobe. Um carro pequeno não dá para subir. No verão, entendeu? Mas agora o caminho tá meio ruim, né? Só que tá ruim o caminho e vem sete pessoas, né? É. Mas tem que ser um carro alto. Tem que ser um carro alto. Eu vou de 1h40. Eu acho que quem vai com a gente para a bola, ele não vai seguir, né? Aham. Eu acho que o dedo é sobe com a gente, né? Eu acho. Pelo menos com a bola, né? É. Então a Ailton também faz feira? Faz feira também. Faz 15 anos que eu trabalho na Sulanca. Feira da Sulanca é de... É de roupa. Roupa, calçada. Você vendo o que é roupa? Eu vendo roupa fitness e faço as entregas das mercadorias. Olha ali próximo ao seu lugar. É. Perto da linha, né? Da barraca. É. Amanhã a gente vai, né? Se não aparece lá, né? Quem sabe se não aparece lá na Sulanca. É, fazer um vídeo de aí, de lá na feira. Aí, é... A feira de Caruaru é muito... Tem muita variedade, né? De roupa, calçada, alumínio. Com certeza. Tem tudo, tem. Ontem eu vi uma parte, né? Porque falaram que quando é a feira da Sulanca mesmo que é... É enorme. Começou já tarde, né? É. Dizem que quase não tem nem espaço pra gente andar. Aham. Isso aí. E era bom que ela fosse visitar a feira livre, normal. É porque assim, eu pensei que vocês iam com... É. Com o tempo. Porque aí ia conhecer a feira... Ia conhecer o Moda Center, né? Em Santa Cruz. Eu tava pensando em levar vocês lá. E de lá, conhecer Taquaritinga. Pois é. Inclusive, eu quero mandar um abraço pra meu amigo e irmão, né? Que ele fala que eu sou a irmã dele. É João Bezerra e a esposa dele, Ângela. Que só vem me convidando pra ir lá. Lá, né? Em Santa Cruz. Em Santa Cruz, do Capibari. E conhecer lá, né? O Moda Center, né? É muito bom. É muito grande lá. É um shopping bem grande. Mas, gente, não vai faltar oportunidade. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Essa é a primeira de muitas. É. Com certeza. Então, a gente já tá com... Já estamos rodando aí a via, fazendo as programações. E as daqui vai ser as últimas que a gente vai estar encerrando. Encerrando pra nós seguir de volta pra Mamoeiro. Minha gente, olha que lugar lindo. O senhorzinho aqui no seu burrinho. O dia a dia dos agricultores. E aqui, pessoal, é uma região muito brejeira. É muito frio aqui. E a gente já sente o clima que é diferente. Totalmente diferente lá do sertão Mamoeiro. Regiões de verdejante. Lá já tá tudo seco, já. Tendo tudo seco. Daí o nome serraria, né? É só serra. É, serra. É, serra. Sinto serrarias de altos. Puxa, essa ladeira agora é boa. Antigamente, ela descia de lado. Esse descente de frente, ela descia de vez. Quando chovia. E não era. Aqui era um baldo vermelho, né? Então. Escorregadinho, não. Ela descia, assim, andando do lado. Se ficar assim, perto da frente, passava de chuva direto. Sai, se arrastou. Eu tô fazendo as imagens aqui embaixo e Daniel, do Riquezas do Interior, lá em cima, gente. Do carro. E ele tá pegando um cenário lindo. Ele perguntou se eu não queria ir lá em cima. Eu disse, não. Você vai gravando aí ou vou gravando aqui na frente? Aqui só um carro desse, viu? Pra passar por aqui, quer? Tá linda, meu Deus. Tem uma chuva mesmo. Olha aí a cachoeira, ó. Olha aí a cachoeira, gente. Olha que maravilha. Que coisa maravilha. Olha ali de trás. Linda, linda. Tá vencido. É por isso que eu queria que nós vencesse. Serim, serim. O mais cedo possível. A natureza é perfeita. Porque as coisas de Deus é maravilhosa. Não é, Cleidinha. Não, então, minha irmã. Não sei se eu sou do dia. Estou fazendo, é real. Eu não sei se você conhece esse lugar maravilhoso. Nosso lugar, né? Essa pernilha. Então, outra subida aqui. Outra subidinha aqui. Que subidinha, dona Cintinha. Fosse melhor em Dodô, não? Não. Mande um abraço pra ela aí. Nos vídeos. Tu tá filmando? Estou. Um alô, Dodô, minha princesa, minha flor do dia. Vem se bora conhecer a encerraria também. Um alô pra Branca, minha flor do dia. Pra Dora, pra Jefferson. Estou aqui, ó. E trouxe o Cida pra conhecer meu lugar, ó. Tá vendo? Estou por aqui. Fazer que nem... Alô pra dona Terezinha, pra Cê Rufino, pra Lola, pra Antônio Rufino, pra Filipinho, Joãozinho, Fernanda. Fernanda tá conosco. Luana, Camirinha. Um dia vocês vêm também conhecer aqui. Vocês vão amar. O que Deus quiser. Me diz nosso amigo Cleonço. Estou por aqui. Aí, Dedé, ele está por cá. Tá. Mas, João, meu amigo João. Quero agradecer mais uma vez a família lá de Cleonço. Que nos acudiu lá com tanto carinho. Com tanto amor. E só gratidão. Por isso que eu me imagino já passou, não foi? Foi. Que era só uma coisa de ser moleque. E Cleide tava falando, pessoal, que já morou aqui nessa região, não foi, Cleide? Nasci, me criei, saí daqui, eu ia fazer 13 anos. Morei nessa casa próxima que tá chegando aqui ao lado, aí na frente. Era a casa do meu vovô. Aqui embaixo tinha a casa de farinha, que eu não existe mais, que era de São Paulo Dantas. Do pai do nosso amigo Dedé Dantas. Aí, pessoal, eu morei aqui nessa casa. Depois foi nosso amigo Daniel. Nossa casinha, eu vi. Morou um pouco tempo aqui também. E aqui é nosso lugar, nossa serraria, nosso paraíso. É meio de um paraíso. E nos sábados nós varreia essas estradas. Não tinha esses metas não. Quando eu morava aqui, era tudo em vivo. Ficava tão bonitinho esse caminho varrendo. Era coisa barulha. Olha a altura do... Olha. Olha. Nós brincávamos de arrasto, nós pegávamos as capimbo de coco. Aí, nós tava aqui, ó. E pará lá embaixo, arrasto. E a gente cortava o rolo de banana. E descia no... Era no... No rolo de banana. No rolo de banana. Era no as capimbo de coco. Para lá no rio. Menino raiz. Nós fazia balanço do pé de cajuba. Amarrava a corda e fazia os balanços. Tinha medo de nada não, era? Não tinha medo de nada não. De nada, era uns pais. Se dessa casinha, tinha branquinha ali, ó. Vai passar ali. Olha que nós nasceram daquela casa. Era da minha avó. Já voa materna. Aqui era vovô paterna. Aquela casinha ali branquinha. Foi ali que eu nasci, na beira do rio. Vai embaixo. É. Cada um de nós tem coisas boas. Da infância, né? Aqui a gente viveu. Olha, aqui no pé de pitomba. Olha, nós brincavamos tanto. Nós pegávamos a cigarra. Saí amarrando a cigarra e brincando com a cigarra. Era tão bom. Nós fazia... Pranção boas. Como é que a pessoa faz assim? Academia? Não, o negócio. Nós brincavamos. Acho que nós fazia. Está aqui até na casa de mãe. Vê, hoje em dia. É uma coisa dessa, vai. Nós brincavamos muito aqui nesse caminho. Uma vez. Terra maravilhosa. A gente fica encantada. Eu estou gravando aqui, mas eu foco mais olhando lá em cima. Que coisa mais linda, gente. Lá em cima tem uma pedra chamada Pedra Bonita. De lá dá para ver cinco lugares. O menino já foi para Pedra Bonita uma vez. É bonito lá, né? Eu e a minha mãe não desistiu do caminho, não voltou. E Marcela, Mércia foi. Minha irmã também estava nesse dia. Qual é o nome dos lugares aqui da região? Aqui? O nome de cada lugar. Aqui é a Serraria. A gente passou numa parte que faz sítio Sucavão. Sucavão, já passamos. Aí entramos no sítio Serraria. Aí dá ali para frente um pouco, que é Muro Verde. E a gente não vai até lá, só vai até Serraria mesmo. Foi de Altavê, não foi, Cris? Foi, que nós foi para o Lucimorane, não foi? Foi. A gente subiu por lá e veio por aqui. É uma aventura, viu? Eu vim ali em cima. Aquelas plantações ali, é do meu cunhado? De Marcinho, né? Não, de Ivo. De Ivo, né? É. Eita, meu Deus, que coisa linda. A gente vai gostar de boiola, Bicicida. Ele é pra gente boa, né? Brincalhão, né? É. Olha, Cid, não tem essa casa aqui em cima? Sim. Mãe morou aí também. Alguma casa que a mãe morou aqui no sítio foi aí. Aí era do meu primo. Aí ele vendeu o Dedé, depois o Dedé foi vendendo. É. O Dedé vendeu o meu primo. Não, meu primo vendeu o Dedé, depois ele saiu vendendo outras pessoas. Aí a mãe saiu da casa. Mãe morou 18 anos aqui nessa casa. Eu vim toda semana, quando eu trabalhava. E aqui, ó, o banho do Baiola. Chegamos. No banho do Baiola. Olha aí, ó. Daqui a pouco nós voltamos pra ir. Ah, sim. Aí é o lugar que você mandou uns vídeos pra mim, alguém, você tomando banho? É. Por aí, então tu vai ver como é melhor isso. Só que daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá pra Iveraldo. Deixa eu ver aí pra igreja. Aí? Sim. Já vim, já. Visitar aí. Pessoal... A gente tá vindo sempre, né? Aí é a casa do meu tio. Era do meu tio, ele faleceu, aí ficou com o meu primo. Aí minha prima recentemente fez essa casa verde, que é o salão da igreja dela. E que elas são evangélicas, que eu moro em Caruaru, e sempre vem. Aí lá pra trás tem dormitório, pra elas ficarem. Então ela tá vindo pra ir, querê? Não. Não, né? Não sei se é semana que eu... Mais tempo que eu vi ela, viu? Tem uma passada, ela veio, que até a fortuna veio com ela. Minhazinha foi pegada. A gente vê aqui que o pessoal produz muito banana, né? É. Bananas, macaxeiras, batatas, mas... E lá em cima... Ainda é... Diminuiu muito. É chuchu. O pessoal plantava muito chuchu. Lá em cima, né? É. Porque desde quando nós vem lá, só vejo bananeira, minha. E as bananas aqui da terra é uma delícia. Era pra ser as bananeiras, né? Não era assim, né? E as bananas aqui... A famosa casa do meu primo é essa aí, é pra tá chegando. É uma delícia as bananas daqui da terra. Abriu o pachão. Bozinha. Nós aqui. Maria, tudo bem? Prazer em ver vocês pessoalmente, né? Amém, amém, amém. Pessoal de Deus, povo de Deus. Que moram num paraíso. Privilegiado. É, nem sacrificou isso pra chegar, mas depois que chega, né? Quer trocar, eu dou minha casa lá em Calde Preta. Eita, rapaz, troca eu não. Vamos entrar pra cá, chega pra cá vocês. Vou falar com ele, que você tá acida, do mamueiro. Bom dia, tudo bem, doutor. Família mamueiro. Beleza, gente. Sejam bem-vindos. É, chega bem-vindos. Obrigado. E é um bom prazer aqui vocês. Eu que agradeço. É esse momento, né? Tudo bem, né? É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia, né? É um bom dia. Olha o barulho. Olha o barulho. Das cachoeiras. Eu estou. Tá linda. Tem isso. Olha o que é lindo. Que vento de gozo. O que que achou, Zé Maria? Eu tô anestesiado. Das aventuras. Ah, bom demais. Eu tava certo. Mais aventura na picape do pai de Maria José também. Só que lá é seca, né? Olha lá. O manda a cara o descida sem espinho. É, é como tá vindo. É que nem eu falei. Daniel. Oi. Minha, tudo bom. Muito bom, hein? Era a esposa dele? Era a esposa dele. Era a esposa dele. E minha e minha prima também. Eles dois são primos. Isso. Aí eu vim falando. Daniel vem fazendo as imagens. Lá em cima. E eu lá na frente fazendo as imagens também. Muito, muito bom. O que achou de serraria? Aquela casa verde onde a gente morou também. Dezenovemente. E a outra casinha verde de Alpenda agora é minha, viu? É. Eu ia trazer a chave pra gente ir lá. Mas esqueci a chave. É, amigo. A casinha verde de Alpenda é minha. Graças a Deus. Mas quando a gente quiser vir aqui, pode ficar. Entendê-se. Só foi toda arrumada, fritada. Começava outras coisas. Eu prometo que eu vim. Aí nós já ficamos lá pra mim ficar muito pedido gravando aqui. Se Deus quiser. Tu gostou. Tu vem, né? Meu amor. Muito bem, Fernanda. Meu amor. Meu amor. Muito obrigada, moço. Muito obrigada, moço. Eu tô fazendo uma proposta. Eu dormi na casa de Lauro de Freitas e um carro desse zero. Ele vai pra lá e a gente vem morar aqui. Ele tá vendo aí, mas ele não quer. Não quer, não. Agora o doutor Terry que utiliza, se melhor eu faço. Nós fazemos uma troca dessa. Agora é pra eu ficar lá, não. Eu vou mostrar uma coisa interessante aqui que eu vi ali. O céu foi no inferno. Não chega a ser assim, não. Não chega a ser assim, não. Não chega a ser assim que lá também tem coisas boas. Mas o inferno que a gente fala é o inferno do trânsito. O inferno do trânsito. É o inferno do trânsito. Olha só. É o inferno. É o inferno. É o inferno, né? As pedras. Nosso amigo Everaldo, há quanto tempo você assiste o canal, os canais, né, do Sertão Mamoedo e lá da região de Verdejante? Olha, faz uns dois anos, se não falar com dois anos, tá quase, eu sempre assisto uns vídeos, aí eu botando, caiu um vídeo aí de vocês, eu gostei, aí quando eu abri, a gente comentando com quem quer deixar, isso daí também tá, é do meu que eu assisto também, aí pronto, aí conseguimos, isso, Everaldo, e aqui, sua casa ficou mesmo assim nesse lugar, assim, nesse, quando chove, não dá problema não, assim? Já não, já não, porque aqui, ó, Zé Maria, né? É, é muita água, graças a Deus, é uma terra segura, que não cai barreira, é porque tem muita mata, então, a mata, as raízes, ela retém a água, então, quando ela chega aqui, ela chega filtrada, já diminuída, isso, e as barreiras também, não são aquelas barreiras soltas, né, que cai tudo, né, que tem tanto que as barreiras se soltam com nada, né, isso, nem no Recife mesmo, aquelas barreiras não aguentam nada, mas é porque desmata, desmata, desmata aí, você vê como sua casa vai, vai sofrer, e nós, Zé Maria, nós estamos encantados, como aqui o pessoal preserva a natureza, né, é muito lindo, todos vocês estão de parabéns, é, quando você preserva a natureza, ela lhe devolve com a progressividade, é, com certeza, aí o amigo planta algumas fruteiras por aqui, eu trabalho com plantio de banana, batata doce, macaxeira, mandioca, ele negocia na feira, livre de altinho, na sexta-feira, aí os dias do amigo levar é na sexta-feira, é, amanhã mesmo, se Deus quiser, eu tô na feirinha, só pra assistir em Caruaru, certo, e sábado é em altinho, né, sábado é em altinho, tá certo, a feira de altinho é que dia? No sábado, no sábado, certo, quer ficar, Cida, fazer a feira? Não, é, não é, não é, não é, não pode, é, não é, não é que a gente não queira, é porque a gente não pode, já prolongamos demais a viagem, mais tempo pra demorar mais aqui, né, pois é, mas, é, vai ter outras oportunidades, a gente vir de novo e ficar mais dias por aqui e mostrar tudo, né, as riquezas daqui do lugar, isso, eu tenho um plantio lá em cima na mata, lá na serra, né, pois é, vamos tomar um cafezinho, é que tá esperando lá tomar um café, agora é café, tchau. Pois é, pessoal, aqui, ó, é meu frio, é Veraldo do Cid Serraria, que eu trouxe, tive o prazer de trazer minha flor do dia do canal Família Mamoeiro e o Riqueza do Interior pra fazer uma visita aqui, tudo junto, tudo junto, tudo junto, né, e esse aqui, ó, grandão, a José Marisa, que é da Bahia, vem conhecer a Serraria também, é, de Lauro de Freitas, Bahia, a princesa dele, a flor do dia, Marisa, um casal maravilhoso aqui também, maravilhoso, muito amado, muito amado, a bênção de Deus, tá todos juntos aqui hoje, é, fico muito feliz recebendo vocês hoje aqui, da minha, a gente é que agradece a você por ter recebido a gente, viu, e é isso, gente, minha gente, e aí, Zé Maria, e aí Maria José, muito cura, muito cura, muito cura, e aí, isso é um banquete, e aí, que coisa linda, que coisa linda, ó, eu vou ajeitando a agenda, pra acertar, vamos ajeitando, tá arrumando aí, tá vendo, Daniel, que coisa linda, isso é um café não, isso é um banquete, Daniel, eita, gente, ó, José Maria já vai aqui vai ser um café que eu vou dizer uma coisa, pra nós sentir fome pra almoço vai demorar, aqui, tanta coisa gostosa, batata, batata da terra, bolo de aipim, né, de aipim, é, de mandioca, 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 tantas pessoas que vão estar confortáveis, mas é que mostrarem lá meus filhos e dizerem, olha aí, que brilhoso, beijo, 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 beijo Pra gente conhecer os lugares Conhecer As comidas da terra Pamonha, batata Batata daqui, da sua roça Olha o coicinho Coicinho Queijinho Bananinha assada Betanezizinho Cuida as meninas, chega as flores do dia Isso aí, vamos tomar café agora Que nós também, nós estamos trabalhando Mas não tem nosso direito Vamos dar a pausinha aqui E continuar Então pessoal Que café maravilhoso Eu só aguentei comer o bolo A banana que eu estou experimentando agora A carne e a pamonha Não aguentei nem a batata nem a macaxeira É muita coisa, muita delícia Quero agradecer, que café maravilhoso Viu, pelo café da obrigada Maravilhoso A mãozinha fria, minha filha A você também, meu amigo Que Deus abençoe Essa mesa de vocês Que nunca falta o pão de cada dia E é maravilhoso Estar com nossos amigos aqui Passando por esse momento maravilhoso Que é um café maravilhoso E agradecendo a Deus Né Cleidinha? Com certeza Primeiramente Deus agradecendo a Deus E a você E a Sandra E a Vera Que recebeu muito amor e carinho Esse casal maravilhoso Que está aqui com a gente Da Bahia Diretamente da Bahia O Riqueza do Interior Que está conosco Meu primo Ailton Amém E a todos vocês Que Deus abençoe O que nunca falta E que eu amo muito vocês Meus primos E a gente agradece a ela Pessoal Que através dela A gente está conhecendo aqui As pessoas aqui Que nem esse casal Que assiste o canal Foi através dela Que a gente chegou até aqui Eles convidaram Para a gente tomar um café E que café Que é café É muito prazeroso A gente ser acolhido Dessa maneira gente Não só pelo alimento Mas pela energia Que vocês têm Energia maravilhosa É um amor muito grande Que eles têm por nós Né E que nós retribui assim Vem visitar Recebe o convite E é maravilhoso Gratidão Senhor Na Everaldo Inclusive lembra Um primo de Maria José E ele é do lado Sertão Mas mora em São Paulo Que é o Zé De uma tia Que a gente ama muito A voz e o jeito Pois é Mas é só gratidão mesmo Pelo acolhimento Pelo amor Pelo carinho Pela mão Maravilhosa do bolo Obrigada Pela outra mão Maravilhosa Eu acho que a Everaldo Foi feia Foi pela boca É muita comida gostosa Gente Foi carne do sol Foi carne de porco Olha aí quantas delícias Bois de ar Charque Promonha Batata doce Macaxeira Macaxeira É motel O bolo do milho O bolo da Modelo Que tá uma delícia Nós quer a receita Meu povo E tudo é comida Sem agrotóxico Tudo produzido Aqui na região Tudo feito Com muito amor O milho plantou Ele plantou A batata A mandioca O bolo O bolo Exatamente Tudo daqui Tá regido Papel A banana A banana Sim Por sinal tá uma delícia E é isso E estamos também com o Daniel Que é do canal Riqueza do interior Que tá com a gente Hoje Interagindo Aí ele Tá tomando um cafezinho Agora e descansando Prazer muito grande pessoal Com essas pessoas maravilhosas Agradecer aqui A Everaldo A Sandra A comadre Érica Pela receptividade Que teve com a gente E assim Canal Riqueza do interior Junto com Família Mamuí Tá certo? Então Deus abençoe grandemente Amém Uma parceria feliz E é com muito carinho Que eu peço a vocês Pra acompanhar eles Que é uma família maravilhosa Que estão aí mostrando Um pouquinho também Do dia a dia deles E se inscrevam No canal deles Vamos deixar Vamos aí Deixar ele Com muitos inscritos aí E vai ser mais uma família Que vai ser abençoada Amém Obrigado Com muito carinho E muito amor Que faz isso Divulgar o trabalho Um do outro Pra crescer também É verdade E vamos que vamos E a jornada é pesada É verdade É Com certeza E vamos do trabalho Um do outro E cada um Trabalho é o seu Cada um tem seu trabalho E cada um Mostrar as coisas boas Da terra Agradecer a Deus Eu fico muito feliz Hoje Nesta noite Quinta-feira De 11 De julho De 2024 É um prazer Em nome Ter vocês aqui Hoje Fico muito feliz Com Dona Cira Do E Daniel Do Riqueza do Interior Felicidade Agradeço a Deus A todos vocês Amém Deus abençoe a nós todos Com certeza Mas o chão Mas o chão e o seu irmão É bom não Também Eu vi Eu vi Todos os que quiserem Vim Pra sabastada Todos os que quiserem Vim a sabastada Sempre eu estou Quando eu não estou aqui Mas estou perto Estou em Alvinho Mas ligando já Eu como prima Desde criança que nós conhecemos Sempre tive as portas abertas Aqui Eu sou muito convencida Através de você Que esse pessoal Não é tão longe É verdade Agradeço a Deus Foi Everaldo E é justamente por esse motivo E muitos Que a gente batizou ela A madrinha do canal É Porque Ela deu muito mais força Do que as vezes Pessoas tão próximas É verdade É um desafio A gente Já veio aqui uma vez Fez um trabalho com Everaldo Mostrando a realidade Como é A gente sempre abraça Essa bandeira Do agricultor É Na forma que E aí o frisou bem Tudo aqui Natural Da terra Plantado pelas mãos dele E assim É gratificante demais E esses baianos Super gente boa A amiga Cida A Creide Enfim A Fernanda também Que é a filha da Cida É um prazer muito grande Sem palavras Para agradecer Só a Deus E aqui nós temos Um fomzeiro aqui Com certeza Que no próximo ano Vai poder nós arraiar Quando vocês assistirem O vídeo de Cida Você vai saber Porque a gente está correndo demais A gente não Eu estou correndo demais Agora falar Falar no muro Mas falta a minha pessoa Ainda provar Maravilhoso Mas rapaz Vamos lá A gente daqui a pouco Vai mostrar Um pouquinho Muito obrigado De nada Agradecer Para o banho Muito obrigado Está de parabéns Foi bom demais Bom demais Não ouvi esse som Quem vê o vídeo Desculpa Amigo Se você passasse Toda só abrindo o fole E fechando Eu já acho lindo Pois é É uma coisa muito prazerosa É É verdade De vacacinho Que ela faz Um azulado Trinando mais Chega lá Melhora mais Quando bem mora mais Pois é Nós vamos esperar O pessoal vir ali Para nós dar um tchau Aqui para todo mundo Para a gente Seguir viagem Família A gente vai agradecendo A todos Por que assistiram o vídeo Até o final Com essa família Maravilhosa Família maravilhosa Vemos Para ter uma lembrancinha Né Mara Nossos mimos Meu mimosinho Está guardado Aqui a bolsa Que faz o Prochê Coisa maravilhosa E agradecer Ao nosso amigo O Beraldo A Daniel Que está mandando Presença Ao O que é o nome dele? A Ailton A Ailton também Maria Maria José Cleidinha A nossa Closinha Como é que é o nome? Érica Sandra E Eliane E Emily Por estar com a gente Muito obrigada Muito obrigada Pelo carinho De vocês Eu agradeço Mais uma vez Por ter recebido A gente Com esse café Maravilhoso Com essa Como se diz Esse acolhimento Maravilhoso Esse amor São seguidores Do canal E Agradecer A vocês Família Por estar Acompanhando As programações Todas Aguardo Que vai ter Mais programações E Gratidão Sempre Muito obrigada Minha São Obrigada Valeu Pessoal Um beijo No coração De todos E é por aqui Tchau Tchau Deus abençoe a todos Tchau